Desemprego cai em dezembro e taxa de 2014 fica em 4,8%. E veja também, na Costa Rica, a presidenta Dilma Rousseff defende a criação de um fórum de governos e empresários para retomar crescimento do bloco que reúne países da América Latina e Caribe. Os países da CELAC devem unir-se para enfrentar os problemas da economia mundial e retomar o crescimento robusto. E mais, Ministérios e Controladoria Geral da União se unem para acompanhar os gastos públicos. Termina hoje o prazo de inscrição no ProUni, que oferece bolsas de estudo no ensino superior. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma pesquisa realizada em 15 aeroportos brasileiros revela o grau de satisfação dos usuários em itens como segurança, conforto, check-in dos voos. Numa escala de 1 a 5, a média alcançada pelos terminais foi de 3,94. O aeroporto melhor avaliado foi o de Viracopos, em Campinas, com 4,29 pontos. Qual o serviço mais importante num aeroporto? Cada pessoa tem uma opinião. Minha opinião mais importante é o check-in e o estacionamento. A estrutura do aeroporto. A comodidade do aeroporto, todo o conforto, principalmente na área interna. Bom tratamento das pessoas, com os passageiros, né? Todos os serviços são importantes, né? Para saber a avaliação dos usuários sobre esses e outros itens nos aeroportos, foram entrevistados quase 13 mil passageiros de voos domésticos e internacionais nos últimos três meses do ano passado. Ao todo, 48 itens foram avaliados, como tempo de espera no check-in, oferta de transporte público, restituição de bagagem e limpeza do ambiente. Foram pesquisados 15 aeroportos que respondem por cerca de 95% da movimentação de passageiros no país e a maioria foi bem avaliada. Oito deles, incluindo o Aeroporto Internacional de Brasília, receberam nota acima de quatro, numa escala que vai de um a cinco pontos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi o terminal mais bem avaliado do Brasil, com média 4,29. Depois de Viracopos, ficaram os terminais de Recife, Curitiba, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Salgado Filho, em Porto Alegre. A média geral de satisfação em todos os aeroportos chegou a 3,94. Para a Secretaria de Aviação Civil, a melhoria na percepção dos passageiros se deu por fatores, como ampliação de investimentos e obras, avanços na gestão dos operadores e na governança, além do programa de concessões de aeroportos. O passageiro tem demonstrado, e a nossa pesquisa comprova isso, que além de nós termos, o governo ter conseguido, nos últimos dez anos, reduzir o valor da passagem em 48%, ter praticamente triplicado o número de brasileiros que voam, ele mostra que ele está percebendo que o serviço que foi prestado a ele está melhorando. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição no ProUni, que concede bolsas de estudo no ensino superior. De acordo com o último balanço do Ministério da Educação, mais de 1 milhão e 300 mil estudantes já se inscreveram no programa. O ProUni oferece bolsas com base nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, são mais de 213 mil oportunidades em cerca de mil instituições de ensino superior de todo o país. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 2 de fevereiro. No ano passado, cerca de 46 mil toneladas de alimentos foram doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento. A maior parte para populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Indígenas e quilombolas são alguns dos grupos que receberam essas doações. E sobre esse assunto, eu converso agora com o Etero Santos, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, que outros grupos receberam doações de alimentos? Boa noite. Boa noite. Todos os grupos são indicados por órgãos parceiros do governo federal, como a Fundação Palmares, a FUNAI, SESAI, que indicam populações que estão em alguma situação de invulnerabilidade e de acesso ao alimento. E o MDS, então, avalia a possibilidade de atender com os alimentos adquiridos via CONAB. Mas, por exemplo, vítimas de enchentes também entram no grupo? Defesa Civil também indica, com decreto de calamidade, situações também de seca e chuva, populações que estão em abrigos sendo atendidas pela Defesa Civil. Nós também tivemos, em 2014, o atendimento dessa população. E de onde vêm esses alimentos? A maior parte dos alimentos, eles estão vindo hoje da agricultura familiar. A gente compra pelo Programa de Aquisição de Alimentos, numa modalidade que se chama modalidade de compra institucional. Nós adquirimos esses alimentos da população, da agricultura familiar, dos seus empreendimentos, como arroz, feijão, farinha de mandioca e arroz, inclusive arroz orgânico, para abastecer a população que está mais carente também no meio rural. Então, no final das contas, ajuda os dois grupos, né? Quem dê os alimentos, quem fornece os alimentos, na verdade, e quem recebe os alimentos. Essa distribuição é muito interessante porque ela integra e agrega aí um mix de ministérios envolvidos numa ação que trabalha desde o incentivo à produção, à qualidade desse alimento, à forma do abastecimento, à distribuição e à garantia, então, do direito humano à alimentação e da segurança alimentar daquelas populações que estão em vulnerabilidade por algum motivo ou calamidade que estão sofrendo no momento. E a cesta de alimentos da agricultura familiar é variada, não é isso? Também tem essa vantagem? São oito produtos, a gente compra produtos geralmente secos que facilitam o transporte e essa cesta compõe aí 23 quilos de alimentos que são distribuídos, então, até essas populações pela grande parceira que faz todo o trabalho dessa gestão, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E sai mais barato fazer dessa forma também? Se a população usar o recurso para ir comprar no mercado, ela vai comprar essa cesta de 22 quilos, pagaria o dobro, eles nos indicam sempre que pagariam o dobro do que a gente comprando uma quantidade maior de alimentos via da agricultura familiar, então, sai muito mais em conta a gestão do recurso que a gente faz via Conab. E essa integração de programas é algo que foi bem sucedido nessa questão, não foi isso, coordenador? Essa gestão integrada dos recursos e da gestão da distribuição, ela é muito importante porque ela fortalece todos os elos da cadeia, envolvendo tanto aquele que está produzindo lá, para que ele se fortaleça na sua cooperativa e o recurso que o governo, então, faz uma opção de comprar da agricultura familiar para abastecer a população também que ele atende que está em vulnerabilidade. É uma opção. Ok, coordenadora, muito obrigada pelas explicações. É com você aí no estúdio, Aline. Acabou hoje a terceira cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Durante cinco dias, representantes de 33 países se reuniram na Costa Rica para discutir formas de combater a pobreza. Ao fim do encontro, os líderes aprovaram uma declaração política que trata de temas como desenvolvimento sustentável, políticas para a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade. E ontem, durante a segunda sessão plenária da CELAC, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a união dos países membros do grupo para enfrentar desafios da economia e retomar o crescimento. A presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil valoriza o papel da CELAC como área de cooperação e de acordos e propôs a criação de um fórum de empresários do bloco. Seu objetivo será desenvolver o comércio, aproveitar as oportunidades diversificadas que nossas economias oferecem e estimular, quando possível, a integração produtiva no espaço CELAC. Na cúpula que teve como tema a redução da pobreza, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre resultados registrados no Brasil no combate às desigualdades sociais e disse que a superação da pobreza é apenas o primeiro passo. Para que os milhões de cidadãos e cidadãs tenham prosperidade, é necessário que tenhamos um foco central na educação de qualidade. Segundo a presidenta, essas políticas de inclusão social reduziram o efeito da crise econômica que atinge muitos países no mundo. Dilma também falou sobre os desafios que América Latina e Caribe vão ter de enfrentar por causa da crise e disse que, por isso, é urgente a cooperação entre os países da CELAC. Os países da CELAC devem unir-se para enfrentar os problemas da economia mundial e retomar o crescimento robusto. Num balanço sobre os resultados alcançados pelo trabalho conjunto das nações da América Latina e do Caribe, a presidenta Dilma Rousseff citou a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos como um fato de importância histórica, benéfico para as populações dos dois países e para todos os cidadãos do continente e que deve ser comemorado. Mas ela criticou a manutenção do embargo que os Estados Unidos promovem contra Cuba. Essa medida coercitiva, sem amparo no direito internacional, que afeta o bem-estar do povo cubano e prejudica o desenvolvimento do país deve, tenho certeza, do ponto de vista de todos os países aqui representados, ser superada. Incentivar a participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas foi o que reforçou hoje o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, durante encontro com blogueiros, pessoas que publicam informações na internet. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, defendeu que é preciso consolidar o diálogo permanente com a população, entre outras formas pela ampliação do uso das mídias sociais, participação digital e em conferências. O ministro Miguel Rosseto comentou também as mudanças relacionadas aos pagamentos de benefícios da Previdência Social e do Seguro Desemprego, que estão sendo explicadas e debatidas com representantes da sociedade civil. Os brasileiros e as brasileiras vivem mais, o que é muito bom. Este conjunto de mudanças, ele faz com que alterações e ajustes sejam necessárias para que nós possamos preservar os fundos, o FAT, as rendas previdenciárias e sustentar esse nosso grande patrimônio. O ministro tratou ainda do apoio dado pelo governo federal ao diálogo e financiamento de ações para garantir o abastecimento de água, em especial em três estados da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É evidente que o governo federal está atento, apoiando todas as iniciativas, através de financiamentos de obras, sejam obras estruturais ou obras emergenciais, no sentido de reduzir ao máximo o impacto à população dessa situação em algumas regiões muito difícil de abastecimento de água. Para enfrentar a violência contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, foi criada hoje, no dia da Visibilidade Trans, uma comissão com representantes de cinco ministérios. As ações vão combater a violência contra esse público e acompanhar as vítimas. A comissão reúne representantes dos ministérios da Saúde e da Justiça, da Secretaria-Geral da Presidência da República e das Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres. Entre as primeiras ações dessa comissão está a alteração no sistema de notificações de casos de violência do SUS. Agora, os profissionais que atenderem vítimas de violência vão informar, além de dados gerais, a orientação sexual, como hétero, bi ou homossexual, e a identidade de gênero, como mulher transexual, homem transexual ou travesti. Com essa simples introdução, nós vamos gerar uma capacidade de informação que vai ser decisiva na orientação de um conjunto de políticas públicas, de devolver ao movimento social a possibilidade de ter informação sobre o que acontece e como, em que locais acontece, em que circunstâncias, porque a partir daí nós temos uma série de outras informações que dizem respeito ao local, dados da ocorrência, o tipo de violência, se foi violência sexual, quem é o provável autor da agressão, enfim, são um conjunto de informações decisivas para poder fazer essa estratégia de enfrentamento. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, a comissão trará um avanço na garantia dos direitos humanos da população LGBT. Prevenir, acompanhar todo o processo de punição da violência e de acolhimento das vítimas. Entre 2011 e 2014, o Disque Direitos Humanos registrou 7.649 denúncias de violações de direitos contra a população LGBT, especificamente contra transexuais e travestis, as denúncias têm aumentado cada vez mais. De 10% em 2011, os casos denunciados passaram para 20% no ano passado. A estudante Kayla, de 24 anos, é uma dessas vítimas. Ela conta que já sofreu vários tipos de violência. A mais marcante foi em setembro do ano passado, ao sair da faculdade. Eu fui agredida por um grupo de garotas. E nessa agressão, não chegaram para conversar. Só chegaram e já começaram a agredir. Eu estava com coisas da faculdade, sabe? Eu estava totalmente despreparada, eu não sabia nem quem eram elas. Eu só via, assim, chegando e já começou a agressão. Para ela, o direito é uma conquista da população LGBT. Proporciona a gente a estar podendo sair na rua, podendo sair de casa durante o dia, durante a noite. E proporciona também uma forma de vida mais natural. O Disque Direitos Humanos, também conhecido como Disque 100, funciona todos os dias, por 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são de graça e podem ser feitas de telefone fixo ou celular. As denúncias podem ser anônimas e o sigilo é garantido. A taxa de desemprego caiu no mês de dezembro. Ficou em 4,3%, o menor índice de toda a série histórica pesquisada pelo IBGE. O estudo é realizado todos os meses nas regiões metropolitanas de Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Érica estava cansada do antigo emprego e decidiu, no final do ano passado, procurar uma nova oportunidade de trabalho. Foi mais fácil do que a jornalista esperava. Eu já estava preparada para esperar 2015 chegar, então procurar outra vaga e tudo mais. Acabou que surgiu uma vaga. Fiquei bem feliz, acabei me candidatando para isso. Os meninos foram muito abertos e aconteceu. A pesquisa mensal de emprego do IBGE mostrou que o número de profissionais fora do mercado de trabalho diminuiu no final do ano passado. A taxa de desemprego em dezembro ficou em 4,3%, mantendo a mínima histórica para o mês e caindo 0,5 ponto percentual em relação a novembro. A taxa média de desemprego de todo o ano passado também caiu e atingiu o menor patamar da série histórica. Passou de 5,4% em 2013 para 4,8% em 2014. Em relação a 2003, a queda chegou a 7,5 pontos percentuais. Nas seis regiões pesquisadas, a média anual de salário subiu 2,7% em relação a 2013, ultrapassando R$ 2.100. No novo emprego, Erika ganha 15% a mais do que recebia no trabalho anterior. O salário sim, melhorou, mas as condições de trabalho cresceram absurdamente. Então isso foi o maior ganho nessa troca de emprego, começar o mesmo ano com tudo novo. Termina amanhã o prazo para as micro e pequenas empresas aderirem ao Simples Nacional. O benefício é só para as empresas com faturamento de até R$ 3,6 milhões por ano. O Simples é um sistema que unifica oito impostos diferentes em um único boleto mensal e reduz a carga tributária em cerca de 40%. A adesão deve ser feita no portal do Simples Nacional. Foi publicado hoje no Diário Oficial, decreto que cria um grupo formado por ministérios para acompanhar os gastos públicos do governo federal. A iniciativa vai ajudar a alcançar a meta de superávit primário que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. O objetivo é que este grupo elabore medidas para melhorar a execução orçamentária e financeira de 2015, contribuindo para o alcance das metas fiscais, além de aprimorar a eficiência do gasto e da gestão pública. A equipe será formada por representantes dos ministérios da Fazenda, Planejamento, Casa Civil e Controladoria Geral da União. Nesta quinta-feira, após encontro com empresários, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, falou sobre a iniciativa. É um grupo de trabalho que foi feito com dois objetivos. Um objetivo mais conjuntural, para ajudar todos os ministérios a atravessar este ano, que é um ano de forte restrição fiscal, e também para começar a preparar o planejamento plurianual, que todo o primeiro ano de mandato presidencial, você faz o PPA. É um plano para 2016 até 2019. O grupo de acompanhamento de gastos públicos vai apresentar o relatório parcial em até 90 dias e o relatório final em 180 dias. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!